De volta aqui na Calmon Modas, a maior e melhor camisaria do Vale do Paraíba. Atenção, ao lado do Center Vale Shopping, camisas até o número 10. Isso, isso, Júlio. Mas só que eu porém, Júlio, a Calmon Modas não é apenas uma loja que vende camisa. Sim. Ela é uma loja completa masculina. E um detalhe, nós temos as mais lindas camisetas polo. Camiseta gola careca, camisetas com estampa e um detalhe, do número 1 ao número 10 também. A Calmon Modas, Júlio, é uma loja que tem um pouco de tudo para você, homem, independente da numeração que você procure. Calças até o número 80. Bermudas, tem? Até o número 80. O verão está chegando, então aproveite, dê uma passadinha aqui no Calmon que fica ao lado do Center Vale Shopping. Vestindo homens de classe, né? De classe. Vestindo homens de classe. Vestindo homens de classe. Obrigado.